E vamos falar agora sobre economia. Olha, com um aumento de 8,91%, o salário mínimo será de R$ 1.320,00 agora em 2023. Esse acréscimo terá reflexos não só na remuneração dos trabalhadores, mas também em benefícios como aposentadorias, pensões e outros que são pagos pelo INSS. Sobre o assunto, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Selma Souza, e vai trazer mais detalhes, mais informações. E os impactos, naturalmente, com esse aumento, serão muitos, né Selma? Boa noite para você. Vamos falar justamente sobre esse tema, os impactos. Oi, Giovana, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, viu? Esse trabalhador vai ser beneficiado, mas esse reajuste no salário vai impactar no setor previdenciário. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, a Rejane Marrocos. Boa noite, bem-vinda ao Jornal do Estado. São muitos impactos esse trabalhador, né? E esses beneficiários também devem ficar atentos com isso. Boa noite, Selma. Boa noite, Gilvan. Sim, o novo salário mínimo, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, passará de 1.212 para 1.320. É o salário mínimo tanto no setor público como no setor privado, e terá incidência em todos os benefícios previdenciários. Começará a partir de janeiro o seu pagamento, 1.320. Então, pensionistas, aposentados, aqueles que recebem benefícios assistenciais, como o BPC, deficiente, o idoso, também vai ter direito a receber. Então, foi um ganho de 2.7, ou seja, 108 reais a mais para esses beneficiários que irão receber. Não esquecer que a partir de janeiro todos terão seus direitos assegurados. Como também lembrar que, com isso, o benefício assistencial, que é a renda per capita, hoje é 303, passará para 330, que é o critério para ter a escolha do benefício previdenciário, assistencial do deficiente idoso. Eu ia falar justamente isso, porque é importante também aquelas pessoas que são autônomas, que pagam essa taxa ao INSS, de aposentadoria privada, estar atentas a esse reajuste. Sim, é muito importante estar atento, porque geralmente as pessoas, chega em janeiro, ainda recolhe, faz o recolhimento, a sua contribuição, com base no salário de 2022, que é 1.202. Aí, quando vai ver, recolheu com valor inferior. E tem que lembrar, com a nova reforma da Previdência, se recolher abaixo, aquele valor não conta para a carência. Tem que recolher no valor correto, senão você vai ter que complementar. Muito obrigada pela sua participação, doutora Rejane Marrocos, advogada especialista em direito tribo previdenciário. É importante, então, você, trabalhador, você autônomo, você de casa, ficar atento, porque muitas mudanças vão acontecer a partir de janeiro de 2023. Gilvan, volto com você. É verdade, senhor, muita atenção mesmo. Obrigado, viu? Boa noite para você.